Eu sou a Priscila, sou diretora de cultura aqui da UMS, sejam todos bem-vindos ao Teatro de Norte Oliveira e à sede central da UMS, que é a casa dos estudantes secundaristas aqui da cidade de São Paulo. Sejam todos bem-vindos e eu queria agradecer a presença de todos, em especial da Escola Estadual Dom Pedro I, da Zona Leste. Bom, o projeto Chores do História nasceu em 2006, quando a gravadora do Centro Popular de Cultura da UMS lançou um CD com o mesmo título e hoje a gente tem a oportunidade de trazer aos palcos aqui do Teatro de Norte Oliveira, todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite até o mês de junho. E a cada apresentação, o nosso grupo fixo e nosso anfitrião, o regional Isaías e Israel Entre Amigos, traz um convidado e interpretam grandes nomes do choro. Nessa noite, o Marcos Gomes, grande violonista, interpretando Dilermando Reis. Então, por favor, eu peço que todos desligam os celulares para que o nosso choro corra bem e uma boa noite a todos. Nós queremos agora no palco aqui o Marcos Gomes, excepcional violonista. Por favor, Marcos. Marcos Gomes, grande violonista, horizontal. Obrigado. Música Amém. 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 Amém.